A gente vai agora para a Calcaia, onde um jovem que trabalhava em um depósito de bebidas saiu para entregar um pedido e foi executado. Tudo indica que ele foi levado para o famoso cheiro do queijo. Você já ouviu falar nessa frase? Pois bem, ela funciona da seguinte maneira. Alguém entra em contato, chama para alguma demanda e aí, infelizmente, dá fim na vida dessa pessoa. Vamos acompanhar os detalhes com Wander Gomes. A polícia civil, através do núcleo... Vocês viram mosquito? Não, né? O Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa sediado aqui no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, vai tentar descobrir o paradeiro dos indivíduos que executaram o jovem aqui no Tabapoazinho. As informações que chegaram para a nossa equipe de reportagem foram as seguintes. Um jovem, aproximadamente 19 anos de idade, de nome Elias, trabalhava em um depósito de bebidas. Uma pessoa ligou para o depósito de bebidas, se passando por cliente, e fez o pedido de algumas bebidas, refrigerantes e cerveja. Deu como endereço, como local de entrega, a Rua Rodolfo Teófilo. O Elias, então, colocou a mercadoria sobre a motocicleta e levou até o endereço citado, Rua Rodolfo Teófilo. Uma rua que algumas pessoas aqui no Tabapoazinho chamam de Rua Sem Saída. Local considerado até mesmo ermo. Mas, no momento em que o jovem chegava para realizar a entrega, foi surpreendido por indivíduos armados. As informações que nós temos a partir daí é de que os indivíduos ordenaram algumas pessoas que se encontravam nas proximidades do local que essas pessoas deixassem a rua, saíssem sem olhar para trás e, como se diz no linguajar popular, aguentaram o jovem Elias. Dispararam vários tiros em direção à cabeça do jovem, que teve morte imediata. Aqui no bairro do Tabapoazinho, as pessoas tinham o Elias como uma pessoa trabalhadora, um jovem trabalhador. E, de fato, estava no local de trabalho, quando recebeu o telefonema solicitando a entrega de uma bebida e se deslocou até a rua citada há pouco para realizar essa entrega. Foi surpreendido e executado. Os familiares afirmam não saber por qual motivo o Elias foi executado. Trata-se, de fato, de um crime de execução, haja vista que todos os tiros foram disparados em direção à cabeça da vítima para que não sobrasse a menor possibilidade de sobrevivência. Após o jovem ser assassinado, os acusados, os suspeitos, na verdade, como se fala também no linguajar popular, viraram gás. Ninguém sabe para onde fugiram, ninguém sabe em que direção eles foram após executarem atiros esse jovem. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Núcleo do Departamento de Homicídios, situado aqui no município de Calcaia, vão investigar as causas desse crime de morte ocorrido há algumas horas aqui no Tabapuazinho. Wander Gomes, para o Cidade 90. Agora nós temos aí um jovem de 17 anos que entra para a estatística, né? Infelizmente, essa é a verdade. Saiu para fazer uma entrega de bebidas e acabou assassinado. O que teria feito esse jovem para ter sido condenado, né? Porque o Tribunal do Crime, ele age exatamente dessa maneira. Eles condenam. E não precisa de muito não, viu, gente? Basta passar na rua que não tem autorização e pronto. Eles decidem e eles fazem o que querem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.